Fala meus amigos, eu voltei pra falar da história de Fortnite E ó, o cafezinho da manhã tá aqui, poxa DS, né, você tá tomando café da manhã de novo Na verdade não meus amigos, na verdade eu gravei dois vídeos em sequência E enquanto eu gravava o primeiro vídeo eu nem terminei o meu café Ainda tem, tá uma delícia inclusive É meus amigos, essa correria toda é por causa do projeto Lesma Sem Freio Quem assistiu o último vídeo sabe do que eu tô falando Hoje nós vamos falar da parte 5, a parte 4 já foi postada A gente conheceu um pouquinho sobre o Léo Guminoso Esse personagem, ele tem umas particularidades muito interessantes Mas enfim, hoje é dia da gente ir atrás da quarta e última gema E tudo isso assim que você deixar aquele like E ó, caso você goste do que eu faço aqui Não esqueça de utilizar o código UNIVERSODS Mano, eu vou ficar muito feliz, vai salvar demais e vai manter esse canal ativo UNIVERSODS, tudo junto Vamos lá meus amigos, hoje é dia do roubo do grande Leviathan E pra essa semana não tem um personagem novo sendo explorado não Novamente nós vamos conversar aqui com o Léo Guminoso E assim que a gente chega perto dele a gente já tem um áudio da valentia Preciso da última gema Agora Olha É você que tá falando mesmo Ou isso é alguma coisa da caixa de Pandora Perguntei por que você falou, não tô assustador Exato Estou bem Foi outra dor de cabeça O óleo duto está quase pronto O tempo está acabando Precisamos da última gema Acabe com os guardas Exploda fortalezas Vasculhe mochilas Faça o que for preciso Percebem que a valentia já tá num tom meio obsessivo As gemas já estão afetando a cabeça dela Toda vez que ela fala da dor de cabeça São os momentos que ela está sendo controlada pela gema Pela Pandora Então bora lá bater um papo aí com o Léo Guminoso Vamos montar um plano com ele Olha lá Vão enfrentar o Megalodon Credo, meus pêsames Quem falou isso foi o Gumi Meus companheiros de vagem estão certos Isso não vai ser divertido pra você Mas já que insiste O Léo falou O Léo que dá as ordens O Megalodon esconde os objetos de valor dele em provisões pela ilha Esse foi o Léo também Talvez a sua gema esteja numa delas O Léo é a cabeça né Como a gente já explicou no último vídeo Cada uma dessas ervilhas tem uma personalidade diferente Ali nós temos o Léo, o Gumi e o Nozo Mas quem dá as ordens é o Léo É a cabeça Então vamos lá Vamos atrás aí do Megalodon né Vamos ver se a gente consegue roubar a gema Após fazer algumas missões Finalmente chegamos no momento de atacá-lo Atacar o Megalocão Nos dá um mapa Me deu um certo trabalho pegar esse mapa né A localização estava cheia Estava uma bagunça Mas o mapa nos leva a um esconderijo muito protegido do Megalodon Cara, muito protegido Eu fiquei de cara É literalmente uma caixa Uma caixinha No meio do deserto assim De bobeira Olha a pedra aí Né, a pedra Ghost É isso cara E aí com a pedra Ghost em mãos Hora de conversar com a valentia mano E é aqui que tá a melhor parte dessa história Vamos lá Ok, me dá a gema Né, que autoridade Nossa Essa é a última Ok Me dá a gema Ó Olha só as constelações O oráculo surgindo da água Quem É você Me chame de Oráculo Minha criança Minha criança Você tem que conversar Uau 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 Cara, isso aqui dá espaço pra diversas teorias Nós temos ali as constelações aparecendo, né A gente já conversou sobre o significado de cada uma dessas constelações Das quatro constelações Talvez a mais importante pra gente agora é a constelação Hope Que tem o mesmo nome da valentia A valentia no original se chama Hope Essa constelação pode significar que a valentia é especial Não é à toa que ela sente o chamado da caixa de Pandora Ela tem uma ligação com essa caixa A oráculo sabe de alguma coisa, né Por isso que a oráculo falou que a gente tem muito pra conversar Eu acredito que a valentia seja uma espécie de escolhida Ela é importante Mais do que o Jones, inclusive, né A valentia tá sendo a grande protagonista dessa temporada A grande protagonista do capítulo A grande protagonista do capítulo 5 No futuro, quando a gente se lembrar do capítulo 5 Nós vamos automaticamente nos lembrar da valentia O capítulo da valentia Então não dá pra gente ter certeza se esse controle mental Que ela está sendo submetida É um controle maléfico ou é um controle do bem Ela mesma colocou isso em xeque, né Será que essa náusea que eu tô sentindo é uma náusea boa? A oráculo é a personagem que está aqui pra nos trazer essa resposta Pra guiar a valentia até o destino dela E revelar quem realmente ela é O jeito dela falar Ai, minha criança, minha menina Dá a entender que talvez, inclusive, elas tenham alguma ligação, né Já pensou se a valentia é uma espécie de oráculo? Talvez, inclusive, um dia ela vai assumir a posição de oráculo, né A oráculo está aqui pra guiar ela E talvez ela seja uma sucessora, né É uma possibilidade interessante Talvez a oráculo esteja mal intencionada Porque, caso vocês não se lembrem A oráculo tinha frases bem suspeitas lá na temporada passada Eu até comentei que lembrava muito a M, né Aquele jeito meio sombrio de fazer humor A oráculo tem um pouco dessa personalidade também, né Quem sabe a oráculo seja uma espécie de deusa prisioneira Cara, histórias assim na mitologia é muito comum De deuses que são ali prisioneiros E eles acabam controlando uma pessoa Pra fazer algum tipo de ritual Pra libertá-los Essa também é uma possibilidade interessante Da valentia ter sido controlada pela oráculo E todo esse ritual de coletar as gemas Colocar ali num tabuleiro É uma forma de libertar a oráculo E se na verdade a oráculo for a nossa verdadeira vilã E se na verdade nunca tenha sido os deuses Nunca tenha sido o Megalodon E se na verdade é sobre a oráculo E ela está orquestrando tudo Pra que ela seja liberta Assim como o Haas também foi usado lá na temporada 7 Ele não percebeu no primeiro momento Que ele estava apenas sendo usado Pra libertar uma energia do mal Talvez a valentia se encontre nessa mesma posição Sendo controlada pra libertar dessa vez a oráculo A vilã que está por trás de tudo Ou então a oráculo vai ser apenas a pessoa Que vai guiá-la mesmo E vai nos ajudar a enfrentar o que está por vir Ameaças estão por vir O andarilho já está na ilha A gente não sabe quem é o andarilho Talvez seja uma andarilha, né? Imagina Seria um plot Mas tem coisa da Marvel chegando na temporada que vem E eu estou muito ansioso pra descobrir Ainda não terminou, tá? Quando a gente olha as narrativas aqui História dos ermos nitrosos Acabou, finalizamos Sabe o que finalizou também? Meu cafezinho, cara Eu consegui Só que tem coisas acontecendo na ilha Nós temos a tubulação lá do Megalodon Que está se expandindo até o Leviatã Nós também estamos no histórico de receber mini-eventos Nos finais de temporada Próximo ali do final Então provavelmente nós teremos alguma coisa da história no finalzinho Até porque essa história terminou com pontas soltas Muita coisa está em aberto Isso aqui vai ter uma continuidade, cara O que a presença da Oráculo significa O que ela tem a revelar pra Valentia Pro Jones Qual é o segredo da Valentia Qual é o mistério das constelações Tudo isso de alguma forma tem a ver com a próxima temporada Quem é o andarilho? Tem muita coisa pra se revelar Algumas coisas serão reveladas ainda nessa temporada No final, né? Pelo menos assim eu acredito Teremos um mini-evento aí revelando alguma coisa E boa parte dessas coisas serão exploradas na temporada seguinte Que é a última temporada do capítulo Quer dizer, mais ou menos Ela é a última temporada, na verdade, desse mapa Mas nós ainda temos o Fortnite OG com o capítulo 2 De alguma forma essa história vai se estender ao Fortnite OG Não sei como que eles vão fazer isso sem ficar repetitivo Eu espero que dessa vez a gente não tenha uma viagem no tempo Mas vamos ver, vamos ver como que essa história se desenvolve Meus amigos, comenta aí o que você está achando Eu estou amando a história desse capítulo Estou amando mesmo Mas eu quero ver a sua opinião Comenta aí o que você acha Enquanto você vai comentando eu vou ficando por aqui E a gente se vê com certeza nos próximos vídeos Eu fui, valeu Uou!